Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Gente, a gente já tá dando uma ajeitada aqui na casa, ó O Reginaldo tá lá passando um off Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Eu já lavei a louça, já tá tudo limpinho lá na cozinha E eu quero falar pra vocês, meus amores, que no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma receita, meus amores Que é a receita de costela com mandioca Eu postei lá no stories do Instagram Se vocês queriam que eu filmasse fazendo essa receita e vocês votaram muito que sim Então eu vou estar mostrando pra vocês hoje, gente, uma super receita de costela com mandioca, meus amores É uma delícia, hein? Mas antes, meus amores, eu quero mostrar pra vocês um recebido que chegou aqui essa semana pra Laurinha, gente Olha só, vou mostrar tudinho pra vocês o que veio Esse recebido é da loja Bebê Fofuxo Gente, vou mostrar pra vocês aqui agora então o que a loja Bebê Fofuxo mandou pra Laurinha Gente, eu quero deixar bem claro que o Bebê Fofuxo, eles trabalham com o básico que todo bebê precisa, gente Pra enxoval, pra tudo E é a partir de R$3,99 cada peça, meus amores, olha isso Que coisinha mais linda, gente Um telizinho, uma sandalinha Olha só, eles tem uma variedade muito grande de mijãozinho De calça pra bebê Olha só, gente Tudo com elástico, com o pé que fecha e que abre também, ó Dá pra usar dos dois jeitos Olha que fofinho Aí veio uma leg azul, gente, eu amo usar leg na Laurinha Aqui veio um conjuntinho também, ó Que fofo, veio essa calça Que é em leg e essa blusinha de moletom Lilás, olha que lindo Com touca, agora nesse frio é ótimo, gente E aí veio o bórezinho também Eu também amo usar bórez na Laurinha, mas agora nesse frio Eu sempre coloco um bórez assim desse básico por baixo Pra poder colocar as blusas de frio por cima Essa bata linda, gente Olha que bata mais linda Aqui tem mais bórezinho Veio esse rosa Lindo E veio esse também que eu tô apaixonada Que eu vou até montar um look pra Laurinha com esse aqui de âncora Olha só que lindo E aí veio essa calça Que eu fiquei apaixonada, gente Que é o quê? Uma calça jeans, gente Olha que calça mais linda E eu vou montar um look pra Laurinha com essa calça jeans Com esse bórez preto E com esse tênis, gente Aí eu vou tirar uma foto Vou postar lá no Instagram A hora que eu vestir a Laurinha com esse look Eu volto pra filmar pra vocês Pra vocês verem como que a Laurinha ficou linda E aí, você que não segue a gente no Instagram Tá aqui na descrição do vídeo Pra você ir lá seguir Pra você ver a foto que eu vou postar da Laurinha, tá bom, gente? E todos os contatos da loja Bebê Fofuxo Tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Ah, já tem uma menina também Olha só que fofa Todos os contatos da Bebê Fofuxo Tá aqui na descrição do vídeo De um Instagram Tudo que você precisa pra estar adquirindo as roupas da Bebê Fofuxo Tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Essa? Olha, gente Acabei de tirar foto Vou passear? Da Laurinha Vamos passear Manda beijo pra mãe Manda beijo pra mãe Fala, vou passear Isso, eu vou passear Olha como que ela ficou linda, gente Com esse look da Bebê Fofuxo Eu acabei de tirar foto pro Instagram Só dá uma arrumadinha aqui A moralinha dela aí, ó Tá toda entampada, meu Deus Que eu fiquei linda Né, Cícero? Fala pra vó que você tá linda Manda beijo pra vó Manda beijo pra vó Tchau, beijo pra vó Você tá no bonito Tchau, tchau Aí eu coloquei uma cacau nela Porque tava um pouco frio E olha só Aonde ela está dormindo Olha lá, gente Que amor O Reginaldo armou Essa barraquinha aqui pra ela Acho que foi ontem Ontem de ontem Que ele armou Aí toda vez que ela dorme Agora a gente coloca ela aqui, ó Parece que ela fica mais confortável Mais reservadinha O cantinho dela E aí agora então Eu vou lá preparar o almoço Aproveitar que ela tá dormindo E eu vou falar pra Cícero O que que eu vou fazer de almoço Cícero, vou fazer Uma costela com mandioca Você não gosta? Eu amo Eu vou comer E vou repetir Aí sim Então eu vou fazer bem gostoso Gente, eu queria explicar pra vocês Como que eu vou fazer A minha costela com mandioca A primeira coisa que eu quero falar pra vocês O que que eu fiz Ontem à noite Eu peguei essa costela Eu cortei ela todinha Eu já tinha comprado já alguns dias Tava no congelador Aí eu descongelei Esperei o dia inteiro Ela descongelou natural Peguei e cortei ela todinha E eu deixei temperada já na geladeira Aí o que que eu coloquei de tempero? Eu coloquei alho, cebola, pimentão Coloquei sal Coloquei cominho E só Aí e colorau Coloquei um pouquinho de colorau também Aí eu deixei na geladeira De um dia pro outro, meus amores É uma dica que eu dou pra vocês Pra carne ficar mais gostosa, gente Você tempera à noite Pra você fazer no outro dia Porque o tempero fica muito mais gostoso, gente A carne pega muito mais tempero, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês Eu coloquei tudo aqui que eu vou precisar Pra fazer essa costela com mandioca Eu vou mostrar pra vocês Aí, gente, ó Ficou assim A costela, ó Tá bem temperadinha, tá vendo? A costela, gente, é aquela carne Que ela tem carne Osso E um pouquinho de gordura, tá bom? É assim mesmo a carne, tá? E aí, gente, aqui tá a mandioca, né? Que é o aipim Aqui eu já comprei ela cortada, descascada e congeladinha, tá? Tava no freezer, eu já tirei agora também E aí, como já tá temperada aqui, gente Já está temperadinho Eu vou usar somente pra fritar Antes de colocar, cara, eu vou fritar Alho, cebola e pimentão De novo, gente Porque o segredo de uma comida gostosa É tá bem temperada, tá bom? Principalmente com esses temperos naturais Que é o alho e a cebola É os temperos principais de uma comida, tá bom? Então eu vou colocar aqui de novo o alho e a cebola pra fritar Vou colocar um pouquinho de pimentão Vou fritar E aí depois, então, eu vou colocar Essa costela que já tá temperada Vou colocar pra fritar também Aí depois que estiver bem fritadinho Bem gostosinho Eu vou acrescentar mais um pouco desses temperos, gente Porque eu não quero demais, né? Vou colocar mais um pouquinho só de cuminho Alho em pó Folha de louro E esse aqui que é um coentro Que eu comprei essa semana, tá bom? Só um pouquinho Porque eu já temperei É só um pouquinho pra ficar mais gostoso ainda Aí depois eu vou acrescentar dois tomates Eu vou colocar dois tomates, gente Justamente porque eu não vou colocar Molho de tomate nada Vai ser só o tomate mesmo Vou colocar um pouquinho de colorado Que eu tenho aqui E um pouquinho de sal, gente Como eu já temperei Então eu vou colocar só um pouquinho mesmo Acho que nem vai precisar Eu vou tá provando pra saber Se vai precisar de sal, tá bom? Se vai precisar de sal, tá bom? Meus amores Agora que vocês viram Que eu já coloquei todos os ingredientes Que eu tinha falado pra vocês Eu vou acrescentar a água pra cozinhar, gente A água eu vou colocar Mais ou menos até cobrir a nossa costela, tá bom? Pode mostrar aqui, ó Pra o pessoal ver Você pode colocar bastante água Porque como depois você vai colocar mandioca ainda Aí não tem problema Vai dar pra cozinhar certinho Ó, meus amores Ó, meus amores Tá vendo, ó? Assim tá bom Aí você vai mergulhar bem a carne aqui, ó Pra ela cozinhar direitinho Pronto, gente Depois que eu coloquei a água, ó Eu tampei a panela de pressão E eu vou deixar cozinhar, gente Quando começar a pegar a pressão, gente Você vai contar 15 minutinhos Você vai deixar 15 minutos Essa costela cozinhando, tá bom, gente? Depois desses 15 minutos Você vai abrir a panela Você vai ver se tá bom de sal Você vai ver se a água ainda tá boa Se tem bastante água E você vai acrescentar a mandioca Quando você acrescentar a mandioca Você vai fechar a panela de pressão de novo Vai colocar no fogo Quando começar a pegar a pressão de novo Você conta mais 10 minutinhos, tá bom, gente? Aí a nossa costela vai tá pronta Eu vou mostrar pra vocês direitinho, tá bom? Mas antes, agora, gente Eu quero dar uma dica pra vocês Você que não tem muita experiência na cozinha Deve ter percebido, gente Que eu cortei a cebola O pimentão e o tomate bem grande, né? Que é o bruto que a gente chama Por quê, gente? Vou dar essa dica pra vocês Quando você vai cozinhar uma carne Assim, que ela vai ficar muito tempo No fogo cozinhando Que nem 15 minutos Depois mais 10 minutos É legal você cortar esses legumes Assim, grandes, né? Esses temperos grandes Porque vai ficar muito mais saboroso, gente A gente corta cebola e pimentão pequenininho Quando é uma coisa que você não vai cozinhar muito Como, por exemplo, uma carne moída Quando você faz uma carne moída E ela não cozinha muito É legal você picar pequenininho Pra não ficar ali mostrando a comida Agora, quando é uma carne Que vai ficar muito tempo cozinhando É muito legal Vale muito a pena você cortar grande Pode ter certeza Que vai ficar muito mais saboroso A sua comida, tá bom, gente? E agora, então Enquanto isso Eu vou fazer um arroz Um arroz branquinho, né? Pra gente acompanhar com a costela E assim que eu for abrir a panela Eu volto a mostrar pra vocês Eu vou colocar na mão de óleo Tá bom? Meus amores Eu quero falar uma coisa pra vocês Meus amores O que a Anne faz? Olha só, gente Presta atenção Ela usa o pote de sorvete Pra colocar feijão Isso não pode Meus amores Quem nunca, você mulher Nunca usou Uma vasilha de sorvete Pra congelar um feijão, gente? É a melhor vasilha Pra se congelar feijão Você sabe quando você sente Você abre a geladeira Você abre a geladeira Aí você Vê um pote de sorvete Aí você vai pensar o quê? Que tem sorvete Já aconteceu tantas vezes isso aí comigo Aí eu vou lá Cato um potinho Um potinho Pra eu comer o sorvete Que eu acho que é sorvete Que tá na geladeira Aí quando eu abro Aquela potinho de sorvete É feijão, cara Já aconteceu um monte de vezes isso, cara Mas sabe o que que acontece, amor? Eu preciso comprar umas vasilhas pra mim Eu tenho que fazer um vídeo De comprinhas de tapoé Eu vou mostrar aqui Aonde você vai colocar Tanta vasilha? Já não tem mais vasilha aqui, Anny Não tem mais espaço Não tem mais espaço Amor, mas eu vou te explicar uma coisa Essas vasilhas são tudo solteiras Por que elas são solteiras? Não tem tampa, gente E quando tem tampa Não tem tapoé Deixem nos comentários Se isso acontece com vocês Essa vasilha aqui Deve me colocar feijão Mas ela não tem tampa Aí essa aqui que tem a tampa Não tem o tapoé Não, parece que tem um doente Alguma coisa que some Entendeu? Eu não sei o que acontece, cara Ela perde Só que isso daqui, meus amores Desde, ó Desde a época que eu conhecia a Anny Ela faz isso A gente compra sorvete e tudo Ela vai lá Ela não joga fora Ela vai lá e guarda Ela guarda Entendeu? O pote de sorvete Pra poder colocar feijão Ela sempre faz isso Deixa nos comentários Se você nunca fez isso Que atira a primeira pedra É, meu Deus do céu Mas Eu tenho que ficar sempre ligado Sempre ligado Gente, eu acabei de desligar A costela Já fiz uma salada Enquanto isso Já fiz o arroz também Agora eu só vou abrir Pra mim colocar a mandioca Tá bom? Então tá bom Bora lá Bora que a gente tá com fome Né, mãe? Tá com fome? Tô Pronto, gente Já abri a minha panela Eu vi que a minha costela Já tá num ponto ótimo E aí eu vou colocar, então A nossa mandioca Eu vou colocando assim, ó Depois eu dou uma mexida Pra essa mandioca profunda E eu colocar mais mandioca Pra caber mais mandioca A mandioca, gente Ela é congelada mesmo, tá? Ela tem uma dica também Se você compra a mandioca congelada Não descongele ela Pra você fazer Coloque ela sempre congelada Assim, ó Porque senão Ela vai ficar murcha Agora eu vou dar uma mexida Pra poder caber mais mandioca Não, eu acho que eu não vou colocar mais, gente Porque senão Vai ficar muito cheia a panela Aí, então, agora Eu vou ligar o fogo de novo Vou tampar E vou deixar Depois que pegar a pressão Dez minutinhos E vai estar pronto o nosso almoço É muito amor e convite É muito amor e convite É muito amor e convite Eu tenho uma sebeira É muito amor e convite Eu tenho uma sebeira Vem aqui me dar um beijo Ai, meu cheiro é gostoso Ai, delícia Ai, que trazido lindo Eu te amo Parece que eu vou me minchar Você vai embora? Vou fazer xixi da maçã Então vai fazer xixi Que a carne já tá ali Eu vou comer Você tá com fã? Se você fizer eu ia Você tá com fã? Gente, vou mostrar pra tudo isso aqui Gente, vou mostrar pra vocês O almoço tá pronto Ai, que cara Ai, que cara Não sei que é o almoço Coitado, meu Aqui tem um feijãozinho A comida tá pronta Um arrozinho gostoso Ali tem uma saladinha de repolho E o mais principal, gente A costela com mandioca Gente, olha essa costela, meus amores Eu queria que você tivesse aqui Não vai se manchar a mandioca aí Não vai se manchar a mandioca aí Não vai se manchar A mandioca Se mexer muito, desmanchar ela A mandioca, gente, tá molinha Tá tudo mole, gente Tudo uma delícia Olha isso Tá cozidinha, tá mole demais Olha isso aqui Olha que delícia Façam em casa Tirem uma foto Me mandem lá no Instagram Olha que delícia Ali tem o suquinho, uma coquinha Então, gente Bora almoçar com a gente Meus amores A gente acabou de almoçar E vocês não sabem o que aconteceu Acabou a energia aqui em casa, gente Faltou a força Eu não sei porquê Se estão fazendo alguma manutenção Em algum poste Só sei que a gente tá sem força Estamos aqui sem Wi-Fi Sem televisão Olhando pro teto Você só falou Aí o Reginaldo O tio dele tá ali na frente Com a Laurinha Tentando distrair ela E aí nós estamos aqui Olhando pro teto Ela tá ali cortando as unhas Tá passando o hírio de gavião Tá parecendo o hírio de gavião Aí eu tinha até que tá Dando uma arrumadinha aqui Nos brincadeira da Laurinha E aí me deu vontade De comer um doce, meus amores Vontade de comer um doce Que é a Anny Vocês conhecem a Anny, né? E aí eu pensei Em fazer um doce Que eu aprendi com a minha mãe Desde quando eu era criança, gente Há muito tempo Você faz esse doce Aliás, não é um doce Um doce muito elaborado, né, gente? É só aquele docinho Pra você quando você tá Em contato com o meu doce Vou dar uma dica pra vocês Que é uma dica barata, gente Vou querer ensinar pra vocês, gente É um doce de leite Mas é aquele doce de leite Mais simples que existe na vida, gente Que é com Quem sabe aquela receita Que a pessoa pega Uma lata de leite condensado Coloca na panela de pressão Pra cozinhar E vira um doce de leite Não é isso? A minha receita, gente É um pouco diferente É um pouco mais econômica, meus amores Por quê? Você vai pegar Em vez da lata de leite condensado Que já é um pouco mais cara Você vai pegar, gente Uma caixinha de leite condensado Que é o quê? Que é mais barata, gente Então você vai pegar A caixinha de leite condensado E um papel alumínio É só isso que você vai precisar Pra tá fazendo essa receita E eu vou ensinar pra vocês agora Então, gente Você vai pegar o leite condensado E você vai pegar o papel alumínio, tá bom? Você vai precisar, gente Dar a volta nele assim, ó Desse jeito Você vai ter que dar, meus amores Dez voltas Pra dar certo A nossa receita Porque o leite condensado Ele precisa cozinhar Na panela de pressão Então você vai dar Dez voltas Agora que eu já enrolei dez vezes, gente Vocês vão precisar fazer isso aqui Com a ponta, ó Vou ensinar pra vocês Você vai apertando assim, ó Colocando pra dentro As laterais Apertando Ó Fica bem prensadinho E você vai fazer assim E assim pra cima Tá vendo, ó E aí essa parte, meus amores Vai ficar pra baixo Na panela Assim, ó Ó, tá vendo? Você vai colocar assim na panela E você vai colocar água Até tampar A nossa caixa de leite condensado Vai colocar na pressão Por 30 minutos Pronto, gente Olha o tanto de água que eu coloquei, ó Pra tampar Nossa caixinha Agora eu vou colocar, então A pressão, gente É quando começar a chiar Já começou a pegar a pressão Aí você conta em 30 minutos Agora você precisa ligar o fogo Pra mim que acabou a força Meus amores Acabei de desligar aqui a panela Ó, acabei de abrir Saiu toda a pressão Olha só como ficou Tá bem quente Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse leite condensado Colocar num prato Vou colocar na geladeira Por aproximadamente uma hora Pra ficar bem geladinho Pra ficar bem gostoso E eu volto, então Pra mostrar pra vocês Como ficou a nossa delícia aqui Meus amores Agora eu vou mostrar pra vocês Então o resultado Do nosso doce de leite Olha só que lindo que ele ficou Com o formato certinho Da caixinha Lisinho Agora o Reginaldo vai cortar Pra vocês verem como que fica Dá pra cortar em fatias Meus amores Direitinho Desse lado ou desse lado? Desse aqui mesmo Desse aqui Dá pra cortar em fatias Pra cada um da casa Pegar uma fatia Olha só, gente Que delícia Nem parece Nem parece, né? Fez em casa Não Olha Que lindo Nossa Então E é isso, meus amores Façam em casa É um Eu acho que é uma coisa Muito fácil de fazer E muito barato também Sempre que você tem em casa Papel alumínio Olha Vale a pena até Desde domingo Fazer e deixar Na noite Para a família pegar Olha Isso daqui Tá fazendo inveja Olha só Que delícia, meu amor Quando eu saw você On the dance floor Oh, I saw you Who saw me first I guess it's history now And I shouldn't care But it still hurts I didn't realize the danger Cause you're the end of the rainbow And the music was so loud Didn't catch your name Over this crowd Girl, you should wear a name tag Cause all I wanna do Is to know your name Girl, you should wear a name tag That's the only way That I get your name Girl, you should wear a name tag It's too important You be your name People go insane When